Sim, claro. Toma farol, pega farol. Atenção, atenção, Aniele Veloso. O ex-comandante da Força, Freire Gomes, general, depõe hoje, já depois, está depondo. E a fala dele está coberta de muita expectativa, Aniele. Por quê? Sim, Amadeu, é isso mesmo. O ex-comandante do Exército, ele vai prestar depoimento agora, a partir das duas e meia na sede aqui da Polícia Federal. O ex-comandante foi acusado pelo general Estevam Teófilo, que era o comandante das operações especiais terrestres do Exército, em depoimento também à Polícia Federal, na sexta-feira passada, de ter autorizado a sua ida, inclusive, de acordo com o Estevam, foi o Freire Gomes quem enviou o general Estevam Teófilo para uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 9 de dezembro de 2022, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, reunião na qual eles trataram sobre uma minuta golpista. Vocês lembram que o general Estevam Teófilo foi aquele que disse que os kids pretos, que são os homens especiais do Exército, estavam à disposição de Bolsonaro para um golpe. A Polícia Federal quer saber agora se é verdade que Freire Gomes enviou o Estevam Teófilo para tratar sobre esse tema. Outras perguntas, Amadeu, é o seguinte, quem autorizou a permanência dos manifestantes em frente ao cartel-general do Exército por tanto tempo? Foi uma ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eles querem saber, porque se por acaso Freire Gomes estivesse adiante dessa manifestação, por qual motivo? Outra pergunta que os policiais federais querem saber é sobre se o ex-comandante também sabia sobre essa tentativa de golpe dessa reunião. E por que ele não fez nada? Caso ele não tenha feito nada, também pode ser considerado prevaricação. Vale a gente lembrar que Freire Gomes foi chamado de cagão por Braga Neto, que é o ex-ministro de Bolsonaro e também general do Exército, por não ter aderido ao golpe. Amadeu. Isso aí, lembrando que a Ranielle está citando um termo que está nas transcrições do inquérito, porque foi dito pelo ex-comandante também, ex-comandante do Exército, o Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. O general agora na reserva, Braga Neto, ele usou essa expressão aí, inclusive nas manifestações por WhatsApp, incitando a turba a atacar o Freire Gomes, inclusive a família do comandante do Exército. Vamos aguardar o depoimento dele, o que ele diz ou não. Agora vamos à manchete da Ranielle, meu farol, por favor, que o tema refere à Big Techs, o tema refere à taxação. Pois não, farol, do começo. Ministro quer tax...